Eu estou com uma curiosidade, não sei nem se pode falar, mas... Pois não, vamos ver. Não vai escolher ali. Pensar no seu caso. Não, é porque eu fico curioso, porque tem o sonho da pessoa que às vezes a história emociona, a história de vida, vocês falaram do desafio de vocês, todo mundo tem história de vida, mas às vezes a cozinha, o tempero é bom, mas não é lá grandes coisas, vai, na comparação. A história também pesa, a trajetória dentro do programa? Não, pra mim não. Eu ouço a história, vejo a pessoa, a situação, me sensibilizo em algum momento, porém, na hora da avaliação, é a comida. É a comida, é o sabor, o tema da prova, não tem boi, como se diz, né? Mas às vezes uma vontade, você dá um pitaco, quando você está de longe, lá olhando, e fala assim, nossa... Não pode. Não, mas não dá vontade. Não, não, nossa carne, vira lá. Não, a gente dá pitaco de perto mesmo, né? Ah, não, sim, mas eu acho que... Mas no momento só do pitaco, mas às vezes você já está longe. Você vê que o cara vai fazer um negócio, vai fazer a visita, fala que você vai fazer, vou fazer o frango e pano. Não dá, porque também se tu fala pra um e não fala pra outro, aí não... Ah, não, na hora que vocês vão... Mas aí eu vejo que ali, vocês se preocupam em falar de um jeito que a pessoa consiga entender... Se ela pescar... Se ela pescar, pescou. Então, é. Às vezes você passa pra... Mas você vai fazer assim essa carne? Ah, o cara... É. Daí ele vai pensar ali que... Você vai deixar esse povo tanto tempo assim no fogo? É. Agora, eu tenho uma questão, pouca gente está vendo agora, vou até falar um pouco mais baixo. Rola o favorito, não rola? Vocês batiam um olhinho e falam... Ih, gostei dela. Não, não. Ih, aquele cara tem tatuado, eu gosto, a gente... Não, eu acho assim, eu acho que a gente vai... No começo a gente não conhece ninguém, não sabe como cozinha, sei eu, né? No primeiro, no segundo, no terceiro... Vai conhecendo, né? Aí, vai chegando um ponto que tu vai vendo, a pessoa vai identificando um estilo, tu vai identificando acertos, jeito de montar, forma de trabalhar. Mas essa evolução conta na hora de escolher? Essa evolução é trajetória no programa? Não, a gente avalia a prova, prova. Mas assim, a gente começa a... Obviamente, né? A ficar mais atento. A ficar mais atento, entendeu? Então tu vê, pô, aquele ali, ele está... Então, mas já aconteceu várias vezes em programas, de eu olhar uma pessoa, ver a evolução do candidato, mas o cara é bom, o cara é bom. Aí chega um dia, é uma prova de confeitaria de um negócio, e eu sei que aquele cara é bom, só que no dia ele nem... Ele não vai bem. E a gente tem que cuidar também. Então, a pessoa é só uma coisa que eu não... Não, mas não tem o que fazer. Você fala, meu, você não pode pegar o histórico passado dele. É no dia da prova. Mas sabe o que eu acho que deve ser mais difícil? Quando você acha que a pessoa é mala. Eu tenho um negócio muito de mala. Mala, pessoa chata, né? Aí eu olho e falo assim, nossa, lá vem aquele mala. Aquele mala, pelo amor de Deus. Mas isso é uma coisa até legal falar, assim, porque a gente não tem contato com eles. Ah, não, mas só de ver a pessoa reagindo... Não, mas a gente não vê muito isso, né? As tretas, a gente não acompanha muito. Então, assim, é até legal falar, porque a gente não sabe muito do caráter da pessoa. A gente pode sacar uma coisinha, mas é só... Aí quando a gente tá trabalhando... Não, a gente não fica de bituco. Não, não, não. A gente não tem... Se sou eu, jurado, não ia passar. Falei, isso é chato, esse menino tá com muito sal. Não vai passar aquela cola de salgado. E às vezes tem uns que entram assim, que não são tão bons, né? E que crescem também. Vão crescendo, vão escutando, vão melhorando, aperfeiçoando. Porque eu acho que tem muito a questão também da cozinha, né? A gente tá numa cozinha que não é a tua, que tu não tá acostumado à cozinha. É, isso é. Então até pegar ali, né? O jeitinho, né? O time ali, a temperatura do fogão, o tempo de deixar a panela, a panela que é diferente da que tu usa em casa. Tudo isso... Parece tudo fácil, mas vou falar uma coisa pra vocês. Aquela vez que eu tive só no estúdio, quando abre aquela porta e você entra, cara, você acha que você vai ter um infarto. Dá um friozinho na barriga. Não, deixa eu ver. E não tinha nada. Eu só ia andar pra encontrar cordeiros no final do estúdio. E aquilo já te dá, porque é um peso. Eu acho um peso, no bom sentido, de você falar... Peso bom. Cara, é. Um peso assim de... Que gratificante. Olha a emoção que eles devem sentir, o orgulho de terem seguido todos os seus sonhos, vencidos, obstáculos pra estarem aqui. Isso é muito bom, né?